Hoje, meus amigos, eu estou aqui começando no nosso amigo Magic Elf, porque, velho, eu tô resetando meus status, tá bom? E você deve estar se perguntando por que eu tô fazendo isso, é porque, gente, não dá, mano, não dá, eu já fiz o teste, cara, eu não consigo ir de espada Shin aqui, velho. Tipo, na moral, mano, não rola, eu não consigo fazer ir de espada Shin, eu sou muito fraco, então, tipo assim, mano, não é uma coisa muito boa, não. Então, ó, já tô voltando aqui, indo aqui direto, que a rapaziada aqui, pelo que já me falaram, tão me esperando, vamos ver, vamos ver se tá todo mundo aqui, ó. Tá faltando mais um, esse mais um vai vir. Tô no meio do caminho, calma aí, é esses aqui? Não, é, o outro tá vindo, pera aí. Cadê? Eu tinha visto, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá vindo, ó lá, tá chegando o bicho, tá chegando o bicho. Vou até ativar meu raquinho, meu Valkyrie Helm aqui, e cara, estou muito ansioso pra despertar a Borbulinho, né, porque é o que a gente vai fazer hoje aqui, tá, caso você ainda não tenha entendido. Mas nós iremos despertar a Rumble, a Rumble, essa fruta maravilhosa, que isso, o cara tá sofrendo ali, mano. Ai, o maluco tá doente. Se ele vem aqui, vem, vem aqui, vem. Deixa eu ver, nossa, a gente tem dois Buda, mano, ó. Eu não vou fazer nada, mano. Pera, pronto. Vambora. Vamos de dar. Ah, tem. Tipo, né, 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 mano, dois Buda, cara. Ai, ai. Bom, pelo menos eu vou tentar ajudar com alguma coisa, né, ajudar com um que eu posso. Toma, mano. Toma. Nossa, o cara já tem a Rumble despertada, mano. Tá me xingando, toma. Que ela tá, o meu, parece que foi o maior ataque me churuca, mano. Ah, os cara, os cara de Buda aqui, passa o negócio rapidinho. O bom que eu posso usar algumas habilidades da Rumble, é, que tipo assim, o Buda ainda continua batendo. E o bom também, é que a, é que a Rumble, ela não tem nenhuma habilidade que joga longe, tá ligado? Então, tipo assim, show, show demais. Ah, só solta esse. Tá, beleza. Vamos de dar ali. Ah, moleque, ó, cheguei primeiro que todo mundo. Vamos lá, né, eu só não posso morrer, mano, eu tenho, eu tenho que, eu tenho que fazer o, o, o mais fácil. Que é só não morrer, mano. Pronto. Sofram minha ira. Nossa senhora, esse aqui tomou dano, hein? No? Ah, tem mais aqui. Toma. Cara, geralmente... Ah, e eu tenho que ser, eu tenho que agradecer a rapaziada. Que tava me ajudando, acho que era o Foxint, é mais um monte de gente, mano. Eu não vou lembrar do nome de todo mundo, mas eu quero agradecer a todo mundo que tava me ajudando, porque, cara... É, sem dúvida que eu sou, sou muito feliz pra inventar, porque, mano, a gente lutou, hein, velho. Lutou, lutou. E a gente fez raiz, hein, mano. No? Tamo chegando. Tamo chegando. Tchutu. Hum, hum, hum. Tchutu. 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 Ah, molecote. Cara, a gente tá passando, tipo assim, muito rápido, alright? Tipo... Né? Mano, na velocidade... Na velocidade de um raio. Cara, eu gosto da Rumble, eu acho a Rumble uma fruta sensacional, cara, tipo assim, só que como eu acabo não tendo muito costume de usar ela, né, aí é agora que a gente teve a oportunidade de comer, eu tô lembrando, mano, o quão da hora ela é, e tipo assim, cara, mano, eu tô aqui agora, nessa ride, mas, mano, os dois ali, ó, é só a long ride, se eu quiser, tipo assim, tipo, é, o outro ali ainda falou que vai comer Buda, então, tipo assim, né, mano, basicamente os caras tão falando assim, João, você não vai fazendo nada mesmo, mano, você vai ser, tipo, um preguiçoso de todos, porque, cara, tipo, eu tô aqui, eu tô só apertar mesmo, tá ligado, porque, né, é, não, também porque eu vou te contar a minha filha, mas, tipo assim, né, o pai é que eu não tô fazendo muita diferença não, viu, eu tô sendo bem sincero, eu tô sendo bem sincero, eu não tô sendo a diferença maior aqui não, hein, ai, mano, que tristeza, tipo assim, eu sou, mano, nesse momento eu tô, tipo, muito inútil, tá ligado, eu sou, Aí, ó, esse cara já, tipo, num, 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 só unitam, Nossa senhora, mano, se esses poder pegassem em mim, mano, os efeitos, as coisas da Rumble despertada é muito doido, velho, vamos lá Pronto, cheguei Eu tento derrotar o cinto que apareça o seu patrão aí, meu querido, seu chefinho Ok, boss Vai, eu não vou conseguir focar, nossa, mano, eu não vou conseguir focar no boss, então eu vou focar no subordinados Toma Toma Eles já derrotaram o boss, eles já derrotaram o boss, vocês botam fé, mano? Toma 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 Nenhum lugar falso, pensou? Mano, será que eu consigo vir aqui? Sem precisar passar pela Ryzen? Tipo... Ah, é dentro, mano. Nossa, tipo... É bem difícil eu chegar aqui. Tá, mas vamos lá. Vamos falar aqui com o... Né? A Ascension. Então, a gente quer o nosso Z por 500 fragmentos. E pronto, mano. Pegamos o primeiro ataque. Cara, eu particularmente gosto, mas ele... Tipo assim, lembra que eu tinha falado que ele não jogava o cara longe? Agora ele joga, porque, mano... Esse daqui é o Grito do Dragão. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é da hora, mano. Esses raião saindo desse jeito. Nossa senhora, nunca mexa. Ó. Toma. Mano, muito da hora. É... Eu tô muito ansioso pra poder terminar de despertar a Rambla. Deixa eu ver o que o cara tá falando. Nada de mais. Essa que é a conclusão. É. Tô tentando derrotar ele com o meu novo ataque despertado. Bom, pelo menos, sempre o primeiro ataque é o mais barato. Então, tipo, sempre vai ser 500. O negócio começa mais e depois, né, mano? Porque eu quero despertar a Paulie também. E pra despertar a Paulie, eu preciso despertar a Rambla e eu também preciso dos fragmentos. E olha, vou ser bem honesto com vocês. É caro despertar essa coisa aqui, né, mano? Nossa senhora. Nossa senhora. É uma luta de dor e sofrimento. Bom, mas eu acho que a gente já deixou tudo meio que pré-encaminhado. Tá tudo certo. Vamos focar nesse objetivo que eu acho que agora ele é o mais importante. Nicolas, você desapareceu e, tipo assim, né, fazer o quê? Não tem muito que eu posso fazer. Tô aqui, você não aparece. Bom, família. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos!